Como pessoa com deficiência, ao invés de ficar somente sentado, sem fazer nenhuma atividade, fui vendo que a área da carpinteria é uma área que a pessoa com deficiência pode fazer alguma coisa para o seu uso pessoal, o seu rendimento. Martinho Daniel é uma pessoa com deficiência fisicomotora e é carpinteiro desde 2012. Entre os artigos que ele produz, estão meios de compensação para pessoas com deficiência. Com o nosso material local, aqui na área da carpinteria, eu vejo e procuro umas madeiras, começo a fazer essa material de compensação para ajudar as pessoas. Neste momento, estou a fazer bloco de mão, que são esses aqui, para poder ajudar, outros irmãos, que andam a gatinha. Por exemplo, quando vão à caça de banho, tem que pegar a mão, ao chão. Quando chove, suja as mãos. Então, pensei em fazer esses blocos de mão, para poderem, eles usarem, quando vão à caça de banho, não sujam as suas mãos. Fazem moletas. Faço camas, faço portas. Tenho esta moleta, feita com material local, que é a madeira. Então, essa pessoa, em vez de termos aquelas clandianas que saem na loja, esta também pode ser usada aqui na comunidade. A pessoa pode prevar essa madeira aqui e sempre põe-se no seu vato e a pessoa pode segurar aqui, puder-se caminhar. Além de produzir artigos de compensação, a outra aposta de Martinho é formar pessoas com deficiência com a finalidade de ganharem independência financeira. É a própria pessoa com deficiência ter alguma atividade em ajudar-se por si mesmo, também em poder ajudar outras pessoas. Em vez de ficar ali na rua a pedir esmolas, a dizer que eu não tenho como fazer, não pode, tem que procurar alguma atividade a fazer. Então, uma das atividades é essa da área da carpintaria. É impossível, todo tipo de deficiência pode fazer essa área. Eu posso preparar a pessoa e poder fazer, tem uma área que a pessoa pode fazer. Eu tenho algumas ideias de poder ajudar os irmãos com deficiência. Eu entendo um pouco dos sinais de língua de sinal. Então, eu posso explicar um pouco a pessoa para poder trabalhar comigo aqui. César Antônio é surdo. Ele faz parte dos beneficiários da formação dada por Martinho Daniel. Comecei a aprender a carpintaria com 13 anos de idade, em casa com meu pai. Depois passei por uma pequena formação num centro de formação profissional, mas não correu bem e acabei desistindo. Fui fazer a formação em mecânica. Depois voltei à carpintaria, onde obtive conhecimentos sólidos e criei a minha carpintaria. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho baixou de rendimento, uma vez que o preço da matéria-prima aumentou, mas a situação não pode desmotivar as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, a pensar que é uma coisa que não serve na sociedade, eu queria sensibilizar essa família, que essa pessoa com deficiência que está consigo ali em casa, ele pode fazer todo tipo de atividade. Precisa ser preparado, ter uma pequena capacitação, ele pode fazer a atividade. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique cerca de 730 mil pessoas com deficiência. Listo de Antônio Schneider